Falando ainda, gente, no setor policial, olha só, os golpistas, gente, alguns golpistas estão aplicando aí golpe até com relação a vagas de emprego, viu? Atenção você que está à procura de emprego aí na casa do trabalhador, os golpistas estão aproveitando para fraudar as vagas. Quem tem as informações pra gente agora é a Kelly Martins. É, nós vamos falar agora de mais um tipo de estelionato aqui em Três Lagoas. Dessa vez, são golpistas que se passam por funcionários de empresas e até mesmo funcionários da casa do trabalhador dizendo que há vagas oferecidas para as pessoas cadastradas. Então, eles ligam, eles conseguem um telefone desses trabalhadores que estão cadastrados na casa do trabalhador, ligam oferecendo a vaga e ainda solicitam um valor médio de R$ 400 para a garantia desta vaga. Pedem para que o trabalhador realize uma transferência via PIX e só depois, então, que esse trabalhador vê que caiu em um golpe. E sobre esse assunto, eu vou bater um papo agora com o diretor da casa do trabalhador aqui de Três Lagoas, o Nuna Viana, que está aqui ao meu lado. Nuna, esse tipo de golpe, ele já vem desde o início do ano sendo aplicado não só em Três Lagoas, mas como em todo o Estado e totalmente fora do tipo de procedimento que a casa do trabalhador tem em relação aos trabalhadores. Sim, boa tarde a todos. O que acontece é que nós não temos, nós não fazemos contato com o trabalhador. O trabalhador procura a casa e ele tem o cadastro, ele vê as vagas, o perfil dele. Então, é um alerta à população para não cair mais um golpe dessas pessoas de má fé. O que faz? Quando ligarem para vocês, quando pedirem o depósito, pode vir aqui da casa do trabalhador, a gente vai explicar certinho, mas não caia nesse golpe, é mais um golpe que está acontecendo aí na cidade. Aconteceu, apareceu a tabuada essa semana, Campo Grande, teve várias casas do trabalhador no Estado que já aconteceu. Tem uma empresa aí que eles colocam o nome de Silva Engenharia, essa empresa, eles usam esse nome fictício para telefone 65, tem telefone 63, o código do Estado. Então, as pessoas acabam no desespero do emprego, achando que aquilo ali é um contrato. Casa do trabalhador não tem nada de contato direto, ligando para funcionário, ou para funcionário não, para trabalhador pedindo para vir, ou pedindo para depositar dinheiro. Aqui nós não trabalhamos com verba, com dinheiro, nós trabalhamos com vagas de emprego e cursos, que nós temos aqui a parte de integração, nós temos a sala de integração, é o único contato. Tem pessoas que usam de má fé, eles colocam as vagas em outras, aconteceu isso em outra cidade, colocam a vaga na cidade, aí você vai lá, consulta, realmente a Silva Engenharia tem vaga lá. Aí a pessoa passa a acreditar mais ainda que é verdade aquilo. Ah não, a Casa do Trabalhador está com a vaga lá, ligou pedindo, vamos depositar. Isso é o desespero da população. Então, não façam isso, não depositem, não caia mais um golpe dessas pessoas de má fé. E essas vítimas, elas ficam confusas também, Nuna? Porque, assim, esses golpistas se passam pelos funcionários da empresa que estão recrutando trabalhadores. Quando a empresa é cadastrada e abre a vaga aqui pela Casa do Trabalhador, quem liga é a Casa do Trabalhador, não é a empresa ligando, pedindo um depósito, pedindo para vir aqui. Há essa confusão também, né? Sim, eles acham que nós estamos ligando, ou que a empresa liga através da Casa do Trabalhador, mas não temos, nós não. A única ligação nossa para o funcionário é quando a gente precisa de convocar alguém. Você precisa de um topógrafo. Nós colocamos a vaga na imprensa e não aparece ninguém. Aí nós vamos no nosso cadastro, ligamos para os topógrafos, que tem uma vaga aberta. É a única ligação que a Casa do Trabalhador faz, mas isso é oficial, é dentro do sistema. Então, nós não fazemos nada fora do nosso sistema. E hoje, a Casa do Trabalhador, o trabalhador também pode se cadastrar pela internet, por um aplicativo? Sim, hoje nós temos um aplicativo, o MS Contrata Mais, você faz tudo através desse aplicativo, agenda, horário, porque hoje nós trabalhamos com 10 pessoas por cada meia hora. Porque antes você abria 7 horas aqui, tinha uma fila virando a esquina. Hoje, não. Cada meia hora tem 10 pessoas. Você pode chegar a uma hora adiantada, você não vai entrar. Você vai ter que vir no seu horário. Então, isso ficou muito bom. A população já está acostumando, está ótimo isso aí. Aproveitando também, Nuna, que o horário da Casa do Trabalhador para o atendimento foi ampliado desde essa semana, a partir dessa semana, né? Então, era até uma hora da tarde, agora foi ampliado para qual horário? E como que está funcionando esse agendamento? Sim, nós trabalhamos das 7 às 17 agora. Não fecha para o almoço, porque tem muito problema de seguro desemprego, que a pessoa vai na caixa e vem aqui 11 horas, 11 e meia, meio dia. Então, nós não fechamos para o almoço, é direto, 7 às 17. E agenda normal pelo aplicativo. Nuna, eu agradeço pelas informações. Eu reforço, então, esse novo horário de atendimento da Casa do Trabalhador, que é a partir das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Você que tem alguma dúvida também, pode comparecer aqui, vir tirar suas dúvidas, porque agora não fecha mais para o horário de almoço, facilitando aí para o trabalhador aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.